Olá pessoal, meu nome é Natália Cerise e gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Eu falo em nome do Bionano Manufatura, do IPT, uma das unidades de negócio, também em nome da unidade Embrap-IPT-Bio, que trabalha com bioprocessos e a agenda de hoje é falar um pouquinho sobre sustentabilidade, bioeconomia, como que esses processos mais limpos, sustentáveis estão presentes no nosso dia a dia e afetam a nossa, impactam o nosso dia a dia e podem transformar a nossa vida. Então, hoje a gente tem muitos desafios nesse mundo, além da pandemia que a gente está vivenciando, a questão do volume aumentado de resíduos, do grande número de pessoas que vivem numa situação de extrema pobreza. Então, quando a gente pensa no conceito de sustentabilidade e como a gente trabalha esse conceito, como a gente converte isso em práticas reais, a gente precisa ter abrangência nessa ação. Alguns de vocês devem estar se questionando, né? Poxa, mas eu dou minha contribuição, eu faço a minha coleta seletiva, eu reciclo o meu resíduo, eu pedalo, né? Eu vou de bike, é uma boa prática, produzo aí parte da minha própria comida, né? Mas esses esforços individuais, eles não são suficientes para a gente fazer a mudança que a gente precisa, né? Para a gente ter o impacto necessário para converter realmente todos esses desafios numa realidade mais sustentável. Então, aqui a ideia da gente repensar o conceito de sustentabilidade de uma forma global, repensar esse conceito da sustentabilidade moderna, globalmente falando, integrando as práticas econômicas, integrando os aspectos sociais além da tecnologia. E aí eu queria trazer alguns exemplos aqui de possibilidades de conversão de tecnologia, uso de tecnologia de ponta em práticas sustentáveis que podem impactar o nosso dia a dia. Muitas indústrias, como indústria têxtil, cosmética, petroquímica, de alimentos, geram um montante aumentado de resíduos. E no seu processo industrial de manufatura, esses resíduos podem ser convertidos em novas moléculas. A gente pode usar esses resíduos como fonte de carbono para obter novas moléculas, por exemplo, biosurfactantes. A gente tem alguns exemplos como o uso de resíduos da indústria cosmética para obtenção de raminolipídios, a primeira patente selo verde do Brasil, de uma empresa que tem essa visibilidade e essa boa prática já na sua missão, que é a Natura, desenvolvida junto com os pesquisadores do Bionano, IPT, num bioprocesso escalonado de produção desse resíduo, de conversão desse resíduo numa nova molécula, que pode ser usado como ingrediente para a própria indústria cosmética. Outro exemplo de aplicação é o uso de resíduos da indústria petroquímica para gerar novas moléculas para o processo de extração avançado de petróleo. Então, são processos biotecnológicos que podem converter uma fonte de carbono numa nova molécula de uso industrial. Outro exemplo que a gente pode mencionar é a produção de metano a partir de resíduos sólidos no urbano. A gente teve uma experiência bastante interessante na construção de uma planta de tratamento de resíduos sólidos na Baixada Santista, ali em Bertioga, uma cidade posteira do Brasil, construindo túneis de metanização para tratar a parte orgânica do resíduo, gerar biogás, uma fonte de energia que era utilizada na parte térmica. Mas, além dessa tecnologia, além de todo o desenvolvimento do desafio tecnológico que foi posto e que foi superado, a gente está aqui justamente com esse propósito, eu queria mencionar essa integração do ambiente social, econômico. Então, os desafios foram muito além do escalonamento da planta de produção e das tecnologias empregadas. A gente trabalhou junto com a comunidade na conscientização do processo de coleta, no processo com os catadores de lixo, com o pessoal que trabalhava diretamente envolvido ali no processo de pré-seleção, com o pessoal da prefeitura, com o pessoal da esfera do governo, do Estado, para poder fazer essa tecnologia virar uma realidade. Hoje, essa planta está operando, ela já foi comissionada e funciona ali na Baixada. É um processo limpo, sustentável, que demonstra a importância, não só dos bioprocessos, mas desse aspecto de converter resíduos numa nova fonte de matérias-primas, novas moléculas que podem se reintegrar aí na cadeia produtiva. Outro exemplo que eu queria mencionar aqui é a obtenção, por exemplo, de aminoácidos para nutrição animal. Hoje o Brasil tem um alto consumo de aminoácidos não essenciais, há exemplo de treonina, metionina, no processo de nutrição animal para alimentação de aves, suínos, dentre outros, além de ser também um importador, um item relevante da nossa balança comercial, e as fontes de obtenção são de origem petroquímica. E desenvolver um processo usando uma rota biotecnológica, que tenha viabilidade além de econômica técnica também, de produção desse aminoácido, foi um grande desafio. A gente tem um trabalho importante com uma indústria nacional brasileira, o Grupo Teles, trabalhando com a gente nesse investimento, para tornar esse bioproduto uma realidade também. É mais uma comprovação de que a gente pode obter, de forma sustentável, novas moléculas em substituição a rotas petroquímicas. Outro exemplo aqui é o uso de proteínas recombinantes para a saúde humana, agora trazendo um pouco mais para o ambiente de saindo da agroindústria, da saúde animal, vindo aqui para a saúde humana. A gente também pode obter novas moléculas, os recombinantes hoje estão sendo muito requeridos, a exemplo dos tratamentos que estão sendo ofertados, seja como vacina ou como terapia, nesse momento de pandemia, a gente pode obter recombinantes por bioprocessos, através de organismos geneticamente modificados, para endereçar alvos terapêuticos específicos. Então, existe todo um desenvolvimento para identificar quais são esses alvos, depois estabelecer um processo produtivo que possa ser escalonado e que tenha uma viabilidade econômica garantida para a produção desses recombinantes, para atender essas novas demandas da indústria farmacêutica, novas demandas de terapias que são necessárias hoje, com tantos novos desafios nesse ambiente. E outro exemplo são as técnicas de nanoencapsulação, hoje está sendo bastante requerido também essa temática de nanocarreadores, veiculação de moléculas para um alvo, para um sítio específico, para garantir a ação. Então, a gente pode mencionar aqui o desenvolvimento de carreadores específicos, seja desses compostos, seja de uma proteína recombinante, seja de um imunocomplexo, para endereçar um alvo específico, para compor um perfil de liberação controlado, para que a gente possa, por exemplo, combinar mais de uma dose dentro de uma mesma formulação e trabalhar toda a questão de logística que vai ser feita lá na frente, usando uma formulação complexa, uma formulação sofisticada. Então, o exemplo aqui da nanotecnologia e da biotecnologia sendo, trabalhando em conjunto, né, convergindo para a entrega de um produto personalizado. Uma outra prática sustentável que reduz para a gente uma série de processos produtivos que são dispendiosos e endereçam desafios atuais de novas doenças. A gente pode mencionar uma vacina veterinária recentemente desenvolvida junto ao nosso parceiro, o Vaccinova, a BioVet, para endereçar uma doença aviária, usando um sistema de veiculação nanoestruturado, um nanocarreador para o imunocomplexo. Então, uma tecnologia bastante nova e interessante. Temos também um exemplo junto a um parceiro, União Química, está tendo protagonismo agora também, em função aí da demanda que tem sido apresentada no mundo, na produção de proteínas recombinantes, né, em específico uma proteína desenvolvida junto ao Instituto Butantan e à União. O projeto do Amblyo Min, ela tem uma ação baseada no carrapato estrela, foi clonado um gene desse carrapato expresso numa coli para poder produzir essa proteína que causa processos, tanto anticoabulação quanto processos de regressão tumoral e que tem o potencial de ser um dos primeiros biofármacos desenvolvidos no país. Então, foi um trabalho aí da equipe do Butantan, junto ao IPT, junto à União Química, para desenvolver esse novo medicamento que usa um processo sustentável também, um bioprocesso. E aí, caminhando um pouco mais para a fronteira, integrando mais tecnologias aqui, a gente fala bastante da microfluídica e da possibilidade de convergência dessas plataformas a exemplo de um dispositivo microfluídico para cultivo celular ou até mesmo para variações, transformações genéticas que podem acontecer nesse ambiente dos dispositivos, usando a microfluídica e trazendo essas técnicas alternativas em substituição a técnicas que existem hoje, seja de fertilização in vitro, seja de transfecção celular ou de modificação genética. Então, a gente tem aí alguns projetos com parceiros também, a exemplo da Fiocruz e de uma outra agroindústria, trabalhando com essa transformação em dispositivos microfluídicos e é uma tecnologia de fronteira também que endereça desafios que precisam ganhar escala e que em pouco tempo deve estar no mercado, não só no Brasil, mas no mundo, já temos alguns exemplos. E acho que para finalizar um pouco a minha fala dessas tecnologias de fronteira e como tudo isso tem transformado a nossa realidade hoje, queria falar um pouco sobre essas novas tendências. Uma das linhas de frente justamente é a questão um dos grandes desafios do Big Data, o volume de dados que a gente tem hoje no mundo como um todo sendo armazenado e como é que a gente lida com todo esse volume. Então, usar o DNA, usar o material biológico para fazer o armazenamento de dados é uma nova realidade. A gente sair de uma plataforma em que a gente trabalha com dois dígitos, zero e um, e migrar para uma plataforma em que a gente tem quatro dígitos disponíveis, a TCG, que são as bases do material genético, nos habilita um número de combinações exponencialmente maior. E o espaço demandado para armazenar o volume de dados é muito reduzido. Então, aqui é uma oportunidade de a gente praticamente dar um salto na lei de Moore quando a gente muda o tipo de material em que o dado vai ser armazenado e é uma nova fronteira, não só da ciência, mas também da tecnologia. Várias tecnologias já se integram para poder endereçar esse problema. Em pouco tempo, a gente está falando de code storage, data em DNA. A gente consegue armazenar aproximadamente o volume de dados produzido por três dias do mundo, da ordem de 200, 215 pentabytes em alguns poucos miligramas de DNA, material genético. Então, é uma ordem de grandeza bastante relevante para a nossa realidade de hoje e tende a revolucionar o mundo uma vez que estiver disponível no nosso dia a dia. E para encerrar minha fala, queria compartilhar um pouquinho onde é que eu me insiro, onde estou. Faço parte do grupo de Bionanomanufatura, no IPT. É uma área... A gente conta com uma grande área, com muitos pesquisadores técnicos, cientistas bastante engajados, entusiasmados. Isso faz bastante diferença na nossa rotina, no nosso dia a dia. A gente tem a possibilidade de integrar diferentes soluções tecnológicas para resolver problemas complexos da sociedade. É nisso que eu acredito, que a gente trabalhando junto com tecnologias de fronteira, a gente vai gerar o impacto necessário que vai além do esforço individual, mas essa cooperação com empresas, com a comunidade, com pesquisadores, traduzindo tudo isso numa tecnologia que chega no mercado, integrando toda essa cadeia, esse é o ambiente que eu acredito que pode transformar o mundo e convergindo aí tecnologias bastante disruptivas como biotecnologia. Hoje está super requerida essa palavra, né? Em função do momento que a gente está vivendo. A nanotecnologia, que teve também aí nas últimas duas décadas o seu, vou chamar de apogeu, a sua chegada no mercado e um auge aí de todo mundo conhece um pouquinho da nanoscala. Hoje já tem exemplos de nanopartículas para apontar. Técnicas de micromanufatura, então construir dispositivos, micromanufaturar, sensores, atuadores, é um ambiente bastante... Está no nosso dia a dia, né? Está aqui no meu celular, está aqui no... Está no nosso dia a dia, mas vai muito além disso, né? Integração de sistemas, relação homem-máquina, muitas novas tecnologias personalizadas, endereçadas aí no mercado que a gente convive hoje. e toda a parte de química e manufaturados, né? Entender quimicamente, entender fisico-quimicamente os produtos, entender esse mundo que nos cerca. Então, esse é um pouco o ambiente que eu vivo, que faz parte aí do meu dia a dia, que eu me sinto bastante realizada de poder fazer parte de um laboratório de pesquisa, investigar tantos desafios e estar em contato no dia a dia com esses desafios, sendo o meu trabalho discutir, endereçar esses problemas e pensar em tecnologias para solucionar esses problemas. Então, o nosso lema é um pouco esse, o seu desafio é o nosso, a nossa ideia é propor técnicas de inovação, soluções tecnológicas que possam resolver os grandes problemas da sociedade e poder com isso juntos transformar o mundo. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, espero poder ter transformado um pouquinho o mundo de vocês com a minha mensagem de hoje.